A parte 4 de Jojo é uma das melhores partes animadas e eu posso provar. É, eu sei, eu já disse diversas vezes aqui que eu não gosto tanto da parte 4 quanto das outras. Mas, esse vídeo aqui tem provas que ela é a melhor. Mas como tem provas que ela é a melhor sendo que você diz que não gosta tanto dela? Porque esses argumentos não são meus. São de um cara que tem propriedade pra falar dela. São de um cara que gosta dela. Me diz aí, o que você acha da parte 4 de Jojo? Pra você, realmente é a melhor? Ou tem alguma outra melhor? E outra, se você tiver como defender a sua parte favorita de Jojo, manda um texto pra mim. Quem sabe esse texto não vira um vídeo. Não se esquece, pessoal. Protocolo Liz, like, inscrição e sininho. E bem-vindos. Vocês estão no melhor canal de Jojo do Brasil. Pelo jeito, então, você quer aprender a desenhar, não é mesmo? Eu já vou te avisando que é bem mais fácil do que você imagina. E não é necessário, Dom. Você só precisa treinar. Você quer saber esse segredo? Então clica no primeiro link da descrição. A localização. A parte 4 acontece na pequena cidade de Morio. Todos os protagonistas e vilões, tirando Jotaro, são habitantes da cidade. Isso traz pra gente aquela pegada de simplicidade, já que os conflitos são todos baseados em situações cotidianas, só que elevadas ao bizarro de Jojo. Eu creio que muitos que estão assistindo esse vídeo são moradores de cidades pequenas do interior. E talvez tenham se cativado com essa parte justamente por retratar algo parecido com a sua realidade, com o que você vive. O protagonista. O Araki disse o seguinte sobre o Josuke em uma entrevista. Ah, sim, o Josuke. Bom, quando eu estava escrevendo a parte 4, eu queria fazer algo novo. Algo diferente, sabe? Eu queria fazer uma coisa em que as pessoas olhassem e dissessem, Ei, isso se parece comigo. Então, daí surgiu o Josuke. Josuke é definitivamente o protagonista mais gente fina de Jojo. Josuke é aquela pessoa extrovertida e simpática que todo mundo gosta. Eu acredito que todos que estão lendo aqui já conheceram um Josuke alguma vez. Uma pessoa que é da hora, boa pinta, seja um cara divertido e amigo de todo mundo. Inclusive, eu conheci um Josuke. O nome dele era Ian. E ele meteu o pau na mina que eu gostava. O Josuke é um cara real e simples. Não tem como você não simpatizar com ele. O carisma que ele traz é completamente espetacular. Você não esperaria um cara simples depois de ver um cara bombado na parte anterior. Josuke conquista as pessoas justamente por ser simples. Por exemplo, Joutaru chama o Josuke pra caçar. E o Josuke com toda a inocência dele responde, Hã? Caçar? Você tá falando de caçar umas gatas, né? Isso acaba dando um charme incrível pra ele. E torna ele um personagem que conquista as pessoas. O Kuyasu é o Joe Bro da parte. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, possivelmente, já deve ter tido um amigo que antes você não gostava. Ou o contrário, ele não gostava de você. E hoje vocês são super amigos. E essa é a amizade entre o Josuke e o Kuyasu. O Kuyasu é um cara extremamente gente fina. É aquele tipo de pessoa que esquenta a cabeça rápido e não é muito inteligente. O Araki acertou em trazer coisas reais pra essa parte. O Kuyasu é a prova disso. Assim como o Josuke, é impossível você não simpatizar com o Kuyasu. Por exemplo, naquela cena onde o Kuyasu vai chamar o Josuke pra ir pra escola e acaba soltando aquela pérola. Cara, tua mãe é um avião. Isso é simplesmente genial. Literalmente, um dia atrás, ele tava tentando matar o Josuke e hoje ele tá chavecando a mãe dele. A amizade entre os dois é uma coisa linda. Você sente isso. Quando o Kira supostamente mata o Kuyasu, o Josuke não aceita. Ele não queria aceitar que o seu amigo havia morrido. Mesmo estando na cara. Quando o Kuyasu volta e diz que tava dormindo, o Josuke lança O Kuyasu! Não tinha hora melhor pra dormir não, porra! E depois caem umas lágrimas no olho dele. E sem sombra de dúvidas, o momento mais lindo da parte. Você acaba sentindo a felicidade do Josuke nessa hora. Ok, aqui vai ser um divisor de águas. Muitos dizem que o Kira é um vilão ruim por ele ser um psicopata de mãos. Mas quem diz isso não consegue enxergar que esse é o charme dele. Vamos relembrar as partes anteriores. Parte 1 Dill queria conquistar a Inglaterra e transformar todos em seus servos zumbis. Parte 2 Cars queria alcançar a forma perfeita. Parte 3 Dill queria alcançar o céu. Você consegue notar algo? Exatamente. Todos eles têm um objetivo enorme. Agora, vamos ao Kira. Ele só é um psicopata cujo espírito assassino foi alimentado desde a infância pelo seu pai. Ele tem o seu fetiche, que é o maior motivo dos seus assassinatos. Além disso, ele quer apenas viver uma vida tranquila, enquanto continua matando um monte de gente às escondidas. E cara, isso acaba sendo genial. É algo simples e convincente. O poder dele é a maior sacada da parte. Um psicopata cujo poder é transformar tudo que toca em bombas. Cabe perfeitamente com ele. Killer Queen tem uma sacada muito genial. Toda cidade pequena tem o seu mal. E a cidade de Morio também, que no caso é o Kira. Essa parte traz pra nós o Koichi. Koichi que é o personagem mais amável de Jojo. É cientificamente impossível uma pessoa odiar o Koichi. Nós vimos o Koichi de um garoto chorão pra quase que um Jotaro, só que anão. Sério, o Koichi tem uma evolução de personagem que é completamente admirável. Você nota a diferença. A cada ato do Echoes, é uma evolução do Koichi. A gente vê um garoto chorão que precisava ser protegido se tornar um Joe Bro B10 que ajuda o Jojo a enfiar a porrada no vilão. Koichi foi o único personagem que conseguiu despertar orgulho no Jotaro. O Jotaro literalmente disse pra ele, Estou orgulhoso de você. Ou, Koichi, você nunca me decepciona. O Jotaro. O Jotaro dessa parte é maravilhoso. Na parte anterior, a gente viu o Jotaro B10 surrando todo mundo e agora a gente vê um homem adulto e sério. A evolução do Jotaro de uma parte pra outra é simplesmente incrível. Aqui ele tá somente como um mentor, dizendo pro Josuke controlar a raiva ou pra não tomar medidas sem pensar. Ele não aparece tanto, mas quando ele aparece, já é o suficiente pra gente notar a evolução dele como pessoa. Os personagens secundários. Os vilões dessa parte são todos moradores da pequena cidade de Morio. Não há um vilão secundário que Josuke matou. Josuke apenas dá a eles o fim que eles merecem. Muitas pessoas não gostam desse detalhe, dizendo que é burrice por parte do Josuke. Porém, cada vilão perdoado tem a sua redenção. Um exemplo disso é o Yuya, que ajudou o Josuke a vencer o Enigma Boy. Giorno, eu tenho um último desejo pra fazer a você. Por favor, espero que cumpra. É o momento. Eu quero te pedir que você compre uma camiseta da Kikamisa Bizarra. Lá você encontrará os melhores produtos de Jojo. As melhores camisetas que existem. Adeus, meu amigo. O link dessas camisetas está na descrição. Pois é, pessoal. É isso aí. O que vocês acharam desse argumento pra provar que a parte 4 é a melhor? Hein? Mas por favor, não se esquece protocolo liso, like, inscrição e sininho. Deixa o orauraurá nesse like. Comenta aí quais vídeos você gostaria aqui no canal, que temas você gostaria que eu dissesse. Lembrem-se, vocês são massa e não fumem maconha. E aí tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti